O blog do Silvio Ramon está aqui no povoado Februa, onde nesse momento, momento importante que entrou para a história desse povoado, né, onde eles estão recebendo aqui o documento de demarcação aqui do território, aqui dos terrenos. E a presidente da associação Februa, Cleania, vai explicar para a gente sobre esse momento importante. Cleania, muito bom dia, hoje é um momento de festa, felicidade, né. Como as suas colocações hoje, Cleania? Bom dia. Bom dia, né, bom dia a todos. Hoje é um dia muito satisfatório para a gente, pois a gente deu início a um processo de loteamento, né, do nosso assentamento. A gente é um assentamento do governo federal e é onde, em 2017, abriu uma portaria que a gente podia fazer o processo de loteação, né, e hoje nós somos 19 proprietários, hoje eu considero como a gente seja proprietário, né, e a gente entrou nesse processo e hoje, graças a Deus, a gente está aqui, eu como presidente, né, a luta não só minha, mas de todos os companheiros que estavam do meu lado, né, da nossa associação. E a gente esteve aqui hoje entregando a documentação de cada um, né, e que nossa associação vai continuar mais forte, firme e que a gente possa se unir a cada dia mais para trazer mais sustentabilidade para a nossa agricultura familiar. Quero agradecer também todos, né, que compareceram, nossos amigos, nossos presidentes de associação, também um sindicato de trabalhadores rurais representado pela Carmo Frazão, e que hoje a gente está aqui comemorando esse dia muito especial e, meu, muito obrigado. Ok, então tá aí, obrigado, Clênio. Boa sorte aí a todos, viu? Agora é só um momento de festa, a gente pega aquelas imagens aqui depois da Assembleia aqui, né, onde todos participaram aqui, povoado Februn, um dos povoados mais bonitos aqui da... Fica próximo a Timbiras, a dois quilômetros, né, aqui quem vem pelo Santarém, passando pela Sardinha. E aqui hoje é um momento de muita festa aqui, 19 famílias agora estão legais, né, agora. Isso é muito importante. Hoje marcou a presença aqui também ao secretário do Meio Ambiente, Francisco Inácio, enfim. Bloco do Silvio Ramon na cobertura de mais um grande evento importante aqui para a zona rural do município de Timbiras.